ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso, suspeito de esfaquear três pessoas na comunidade Fazendinha, zona leste da capital. Depois da confusão, casas são incendiadas na área e a polícia suspeita de incêndio criminoso. Também na zona leste, jovem é encontrado morto em Igarapé. Emprego, comércio deve começar a contratar trabalhadores temporários para o fim de ano. No mês que vem, o festival reúne mais de 200 espécies de flores e plantas na capital. E no dia de defesa da fauna, a gente mostra que o salim de coleira está cada vez mais ameaçado de extinção. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Quatro casas foram destruídas por um incêndio na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. A briga foi nessa área de invasão da comunidade Fazendinha. Segundo a polícia, foi bem cedo e os envolvidos bebiam em um bar. Três pessoas foram esfaqueadas, dois homens e uma mulher. A Josinara foi atrás dela e acabou errando uma facada. E depois, posteriormente, quando ela já ia para casa, novamente a Josinara foi atrás da Ellen para querer batê-la novamente. E foi quando o marido da Ellen defendeu. E nesse momento, os comparsas da Josinara vieram para cima do casal, tomou a faca de um deles e acabou desferindo as facadas entre ele. As três pessoas que estão hoje no Platão. O suspeito de esfaquear os três foi identificado como Hernande Loureiro, conhecido pelo apelido de índio, que foi preso em flagrante e encaminhado para o 13º Distrito de Polícia. O caso está ligado a um incêndio que aconteceu horas depois da briga. Que foi os traficantes da área que tocaram fogo devido a essa confusão que teve com eles. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar o incêndio nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui na comunidade Fazendinha, na zona leste da capital. Segundo informações de alguns moradores que não quiseram se identificar, três famílias moravam nos locais. Os cômodos das casas foram queimados. Fogão, televisão, os moradores perderam quase tudo. O que sobrou foi retirado às pressas. As estruturas das casas estão comprometidas e correm risco de desabar. A polícia ainda tenta identificar quem colocou fogo nas casas e a mando de quem. Uma das casas que pegaram fogo é da mulher de Hernande Loureiro, acusado de esfaquear as três pessoas. Ela procurou hoje à tarde a delegacia da mulher para buscar ajuda. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que as três vítimas passaram por cirurgia de emergência e não tem previsão de alta. Um homem foi preso depois de uma troca de tiros com a polícia na Matinha, zona sul de Manaus. O suspeito ainda tentou fugir pulando o muro de várias casas. Tiago Rodrigues de Araújo, de 18 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele trocou tiros com PMs da Força Tática, na zona sul da capital. O tiroteio aconteceu na rua Boa Sorte 2, que fica no bairro da Matinha. Os policiais militares faziam patrulhamento no bairro quando foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Um deles foi preso na hora. Ao avistar viaturas demonstraram um certo nervosismo, começaram a empreender fuga. A equipe desembarcou, fez o acompanhamento a pé. Foi no momento que eles efetuaram alguns disparos contra a equipe. A equipe revidou a injusta agressão e após estabilizar o terreno foi detido esse infrator. O homem já tinha passagem pela justiça por roubo. Com ele, a polícia encontrou este revólver calibre .38 com cinco munições, sendo três deflagradas. O comparsa dele conseguiu fugir durante a perseguição. O caso foi registrado nesta delegacia, no centro de Manaus. E a polícia investiga a morte de um jovem de 22 anos no Braga Mendes, zona leste de Manaus. O corpo dele foi encontrado em um bueiro na manhã de hoje. Ele teve o coração arrancado. A dor é de quem perdeu um filho. Moradores da rua São Marçal, no Cidade de Deus, encontraram o corpo de Cleiton Ferreira da Silva, de 22 anos, preso em um bueiro. Parece ser uma desova de corpo, né? Pode ter envolvimento com o tráfico de drogas esse crime? Bom, possivelmente possa ter envolvimento com o tráfico de drogas, sim. Segundo os dados, o mesmo era usuário de droga. No local, a movimentação foi grande. Mas nenhum morador quis falar sobre o caso com medo de sofrer represálias. Segundo informações de alguns parentes que não quiseram gravar em entrevista, o Cleiton foi visto pela última vez ontem à noite na porta de sua casa. E hoje pela manhã, nas primeiras horas deste sábado, seu corpo foi encontrado aqui nesse garapé, no bairro Cidade de Deus, zona leste da capital. A polícia não descarta possibilidades de um acerto de contas. E o micro-ônibus capotou em acidente com uma caçamba no Nova Vitória, zona leste da capital. Foi agora há pouco. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU. Ainda não se sabe quem causou o acidente. O micro-ônibus ainda está no local. A seguir, mais de 2 mil idosos participam de Olimpíada aqui na capital. A gente volta já já. A gente volta 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 já.